Meu nome é Cristiano Batista, do Brasil. Viemos aqui em Correio Aragão, primeiro ano na prova. Prova muito técnica, muito boa. Corremos tudo bem no primeiro dia. Fizemos uma boa colocação. Terceiro no T4 e T3, em geral, dos UTVs. Primeira prova de ontem, também um bom tempo. Hoje tivemos um problema na mangueira do turbo. Enfim, agradecer a toda a organização. Excelente prova, muito técnica. Para todos os parabéns. Aqui. Oi, meu nome é Vladimir. Sou do Brasil. Na primeira semana, em Baja Aragão. O primeiro dia é uma boa corrida. Muito difícil. Eu tenho um problema para controlar. Mas eu tenho uma primeira posição. E no segundo dia, tudo bem. Tudo bem. E os 20 quilômetros acabaram o turbo. E conseguimos completar a fase. E terminamos em 2ª para o T4. Aragón é muito bonita e um bom trabalho para a nossa organização e o São Paulo.